Música Para conhecer um pouco mais sobre o choro, o grupo regional Ginga Ligeira faz um concerto e promove um bate-papo com as crianças no Sesc Santos neste sábado a partir das 4h30 da tarde. Os participantes podem ver e ouvir ao vivo os instrumentos, além de conhecer a história do gênero musical. Também no sábado começa em Santos o terceiro Bravo, festival de música orquestral. O evento voltado para os amantes da música clássica oferece masterclasses com grandes nomes da música erudita. A abertura acontece às 7h30 da noite no Teatro Guarani, que fica na Praça dos Andradas, número 100, e conta com a participação do violinista Bruno Robalo e dos quartetos Raissara e Ibirá. O festival acontece na cidade entre os dias 11 e 16 de fevereiro. A abertura acontece às 7h30 da noite no Teatro Guarani, que fica na Praça dos Andradas, número 100, e conta com a participação do violinista Bruno Robalo e dos quartos Raissara e Ibirá. Tchau, tchau.